Oi psicoanimados! Enquanto alguns podem desconsiderar sua luta como sendo exigente demais, pode haver uma razão psicológica mais profunda para o seu comportamento. A intimidade assume muitas formas, então, quer seja a capacidade de se sentir próximo de alguém sexualmente, espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente ou até mesmo experiencialmente, continue assistindo para aprender a causa raiz de seus problemas com a intimidade. Você foi traído antes. O psicólogo clínico Leon F. Seutzer, PhD, explica que qualquer relacionamento próximo trará à tona experiências passadas com a intimidade. Isso é especialmente verdadeiro com sua primeira experiência de traição, que provavelmente envolve sua família. Talvez seus pais tenham se divorciado ou um deles tenha abandonado a família. A traição também pode se parecer com ter um dos pais doente hospitalizado por um longo tempo ou a morte de um dos pais quando você era criança. O psicólogo Leon Seutzer diz que há muitas maneiras diferentes de você ter experimentado abandono ou traição enquanto crescia, o que o fez decidir não se colocar na posição de ser descartado novamente. Você tem que ser cauteloso porque, no passado, quando baixou a guarda e deixou alguém entrar, eles sempre acabaram machucando você, provando exatamente porque você deve manter sua guarda alta. Mas você também se preocupa que talvez não valha a pena esperar pela pessoa certa, que ela não será paciente em esperar você se abrir lentamente e pode deixar você por causa disso. A coach de relacionamento de Uli Nuna explica que está perfeitamente bem levar os relacionamentos devagar e não se apressar na intimidade. Isso se torna um problema se você deseja essa intimidade, mas a afasta. Esse medo pode ter sido causado por traumas passados ou por ser punido por mostrar vulnerabilidade em relacionamentos anteriores ou na infância. Nuna quer que você saiba que é perfeitamente aceitável levar as coisas devagar em um relacionamento e a pessoa certa será paciente com você. Você tem que cuidar de si mesmo, a vida ensinou repetidamente que a única pessoa em quem você pode confiar é você mesmo. Você cuida de si mesmo, e isso tem funcionado bem para você, se formos honestos. Funcionou apenas até certo ponto. No fundo, você ainda deseja que alguém cuide de você também, embora não de maneira carente, pois você cuidaria deles também. É essencial ser honesto consigo mesmo sobre suas necessidades, porque a psicoterapeuta, a psicoterapeuta M. Lowe diz que se você construir uma fachada fingindo não ter nenhuma necessidade, eventualmente, começará a acreditar que realmente não precisa de amor. Há uma diferença entre independência saudável e independência insalubre, sendo a diferença que a independência madura não nega a sua inevitável necessidade de se conectar com o restante da humanidade. Lowe diz que deixar alguém entrar pode ser aterrorizante, mas você não precisa fazer tudo sozinho, nem deveria. Você pode deixar alguém entrar lentamente se eles provarem ser dignos de sua confiança. Você tem autonomia, e lembre-se de que sempre pode mudar de ideia ou dizer não se precisar. Você decide quem pode cuidar de você porque você merece isso. Você é forte, e vemos que você passou por muita coisa, e é compreensível porque você tem dificuldades com a intimidade. Você foi machucado e precisava se proteger, mas você merece a intimidade, e não há pressa. Até lá, saiba que o suporte está disponível por meio de profissionais de saúde mental, se estiver aberto a isso. Alguma das situações parecia familiar ou relacionável para você? Para mim, sim. Sabemos que esses tópicos podem ser sensíveis, então queremos criar um espaço seguro para que você compartilhe dúvidas, comentários ou experiências pessoais que possa ter nos comentários abaixo. Obrigado por assistir para que possamos ajudar o máximo de pessoas possível. Por favor, compartilhe, curta e inscreva-se para ajudar este vídeo a alcançar quem precisa. E lembre-se, você é importante! E lembre-se, você é importante!